Batista pedalou na perna esquerda, ele tentou abrir espaço para bater, olha a sobra! Gol do Hugo Arama! Hugo, camisa número 23, aproveitando uma sobra dentro da área e fuzilando o goleiro Gustavinho! Aí o Batista fez a jogada, você tá vendo no replay, toda a jogada do Batista, o Hugo teve um domínio sensacional na coxa e sem deixar cair, já mandou foguete na cara do Gustavinho, sem chances para o goleiro do Praia Clube! Hugo fez e foi para a festa! A imprensa do Praia Clube mandou uma mensagem aqui que é importante fazer o relato, né? O Murilo Ziller, o 98, que entrou agora há pouco na equipe do Praia, é filho do saudoso Miltinho, né? Olha a equipe do Moarama chegando! Gol do Moarama! O Chita, camisa número 31, chegou pelo lado esquerdo, soltou a bomba! Sem chances para o goleiro, olha, depois do passe do Foguim se livrou bem da marcação e um foguete no ângulo! O segundo gol da equipe do Moarama! O Chita fez e foi para a festa! Amplia vantagem ainda no primeiro tempo, Choco! Se Joinville ou a sua Eva! Nessa aí o Joinville em vantagem! Olha a rolada de bola! Falhou o Alê Falcone! Gol do Praia Clube! Pedrinho, camisa 25, ou Neto? Vamos ver de novo no replay! A pancada foi o Neto! E falhou o Alê Falcone, um dos destaques da equipe! Foi com a mão mole na bola, o Neto soltou a bomba de canhota! Aí a bola para o goleiro Gustavinho, sai jogando com os pés! Olha a chance, bola pela esquerda, é gol do Praia! Gol do Praia! Humberto, camisa número 20, recebendo bola pelo lado esquerdo e batendo cruzado! Olha aí de novo o lance! Na saída de bola ali do goleiro Gustavinho! A bola do Pedrinho batida, sobrou para o Humberto! Ele bateu cruzado para o fundo do gol! O Alê Falcone defendeu a primeira, não deu na segunda! Humberto fez e foi para a festa, empata o jogo! Esquenta o clima e o Moarama! Ação ali para o goleiro Alê Falcone! Amiro! Otil! Só atualizando as faltas, continua do jogo! Quatro tem o Moarama, três tem a equipe do Praia! Olha o Praia chegando pelo lado direito, a bola tocada! Gol do Praia Clube Zazá, camisa 11! No comecinho da prorrogação ele recebe uma bola pela direita e toca na saída do Alê Falcone! Olha a pifada do Neto e por baixo das pernas com toda a tranquilidade o Zazá, o artilheiro do time! Bota em vantagem o Praia Clube e agora com esse resultado é o Praia quem está classificando para as quartas de final! Fez e foi para a festa o Zazá! Está aí ele, toda a emoção, coração para a família! Abertura de jogada para a Oxita, Oxita para o Augusto! Olha o chute para o gol! Gol! Laço do Batista para a equipe do Moarama! Recebeu a bola pelo lado direito e acertou em cheio na gaveta do goleiro Gustavinho, empata a partida! Muda tudo outra vez no Amário Vieira da Costa, olha que golaço! Girou, bateu na gaveta, empatou o jogo e agora quem está classificando é o Moarama! É a cidade paranaense que está vibrando! Uberlândia preocupada com o resultado do Praia Clube! Fez e foi para a festa o Batista! 3x3 no marcador geral, 1x1 na prorrogação, Choco! Tirando as ações do Praia, 23 segundos, 22, está acabando o tempo! Tem que arriscar o Praia Clube, olha a bola cruzada! Gol! Do artilheiro! Zaza, camisa número 11, no apagar das luzes no ginásio Amário Vieira da Costa, está colocando o Praia Clube mais uma vez em vantagem! O Praia desta vez é quem está classificando para as quartas de final! Olha a jogada! A pressão com o goleiro linha, bola pelo lado direito, cruzamento embaixo da trave! E o Zaza para empurrar para o gol! Por outro ângulo, para você acompanhar a jogada do craque Neto! Girando o bola para o meio e o Zaza fazendo e indo para a festa! O camisa número 11! O artilheiro do Praia Clube está dando a classificação para o time de Uberlândia! 4 a 3 no agregado! 2 a 1 na prorrogação, Choco! O Moarama inteiro abençoando o Batista! O Uberlândia inteiro abençoando o Gustavinho! Quem será que leva vantagem nessa? Se o Gustavinho pegar a classificação é do Praia! Se o Batista fizer a classificação é do Moarama! Grande final de partida na cidade de Moarama, na cidade paranaense, no ginásio Amário Vieira da Costa! Vai autorizar o árbitro da partida, o Daniel Alexandre Real! É o lance que vale uma temporada inteira! Quem vai passar para as quartas de final da Liga Nacional de Futsal? Você ligado na TV Brasil, não pisca o olho! Tudo pode mudar em segundos! Autorizado o Batista! Ele contra o Gustavinho! Partiu o Batista, bateu! Gustavinho! Salva a equipe do Praia Clube! E muito provavelmente garante a classificação, restando dois segundos para o final! O Batista tentou colocar no cantinho, chapou a bola e grande defesa do goleiro Gustavinho Choco! É, mas aí o Batista não olhou para o goleiro, ele voltou para o gol, era só... Aí era pancada, né? Então... E aí... E aí...